Traçar metas profissionais e pessoais nem sempre é uma tarefa fácil, né? Por causa disso, muitas pessoas têm recorrido à ajuda de um coach. O especialista ensina de que maneira é possível se planejar para alcançar os objetivos. Presta atenção você que está em casa, que isso vai te ajudar, mas de uma forma que vocês não têm noção. Para o que você está fazendo e preste atenção. Balança aí! Adriano Cami tem 35 anos e a 15 se dedica à carreira de cantor. Como todo artista, ele tem muitos sonhos. Ele sabe que o caminho para o sucesso profissional não é fácil. Por isso, para alcançar os objetivos, o músico decidiu buscar ajuda. Eu sempre tive esse anseio da parte musical da minha carreira e eu percebi que o momento estava um pouco desorganizado. É aí que a Patrícia entra nesta história. Ela é uma coach. Palavra inglesa que, traduzida para o português, significa treinador. A profissional encoraja o cliente para que ele alcance as metas propostas e evolua em várias áreas. O coaching é um processo de desenvolvimento humano que, através de técnicas e ferramentas cientificamente validadas, o coach, o profissional coach, vai conduzindo o coachee, que é o cliente, à promoção do autoconhecimento e, assim, gerando desenvolvimento humano e conquista de objetivos e realizações. Normalmente, o processo tem duração de dois meses, ou seja, dez sessões, sendo uma por semana. As pessoas procuram um serviço de coaching para compreender algumas questões da vida e também para traçar metas. Se ela tem um objetivo a alcançar e ainda não alcançou, provavelmente é porque ela não está fazendo o que deve ser feito para alcançar. Então, essa pessoa, mais do que querer alcançar um objetivo, seja qual for, na área da vida, ela precisa querer entrar em ação, querer se movimentar. O coaching é uma chamada para a ação. O conceito de coachee surgiu por volta de 1830 em uma universidade britânica para definir um tutor particular, aquela pessoa que ajudava um aluno a se preparar para uma prova. O tempo passou e hoje se tornou uma profissão. Segundo a Sociedade Brasileira de Coachee, estão registrados no país mais de 25 mil profissionais. A técnica está presente em 70 países. Eu recebo cada vez mais pessoas insatisfeitas profissionalmente. Muitas delas que levaram décadas de uma carreira insatisfatória, com vários sucessos, com várias conquistas, porém, trazendo dentro de si uma insatisfação imensa. Muitas não entendendo por que escolheram essa profissão, essa carreira. Então, muitas pessoas me procuram para conseguir identificar o que faz vibrar, para que elas vieram ao mundo. Tenho 15 anos de estrada já, mas parece que quando eu comecei a fazer, a gente vai tendo mais clareza e a gente tem um clique, né? E tudo muda. Então, quando a gente tem esse clique, o mundo abre. Um dos maiores profissionais do ramo no Brasil, José Carlos Polozzi, tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Ele promove seminários por todo o país para mais de 5 mil pessoas, que são bastante concorridos. Vamos receber com uma grande salva de palmas, Polozzi! Ao longo dos anos, ele desenvolveu ferramentas importantes para ajudar as pessoas. Para que as pessoas consigam ter mudanças em suas vidas, elas precisam começar a olhar para si mesmas e entender por que elas estão vivendo os resultados que estão vivendo. Então, por que meu casamento está assim e não assim? Por que eu não consigo crescer na carreira? Por que eu não consigo melhorar os meus ganhos financeiros, não consigo emagrecer? Então, essas ferramentas levam a pessoa a ter uma consciência e perceber esses resultados negativos na vida ou as suas ações, os comportamentos que levam elas a terem esses resultados. Uma vez que a pessoa percebe e entende o que ela está fazendo, a gente cria ferramentas que levam a pessoa a ter ações para mudar os seus resultados de vida. Eu era uma pessoa obesa. Eu fui obeso por 20 anos. Eu emagreci 35 quilos. Eu pesava 106. Hoje eu peso 72. Então, eu tenho muita gratidão pelo Polozzi como pessoa e pela Polozzi Coach pela oportunidade que me deram. Não tem preço que pague quando vem uma pessoa e fala para mim, Polozzi, eu estava me divorciando e você restaurou o meu casamento. Polozzi, eu não sabia para onde eu estava perdido na minha vida e eu consegui ser promovido. Ou quando a pessoa fala que conseguiu emagrecer, sabe? A emoção que isso produz, isso faz eu entender que eu estou no caminho certo. Isso é o combustível, é a motivação para a gente continuar trabalhando, para transformar milhares e milhares de vidas. Mas o que fez realmente a diferença? A diferença é o que eu desejo para a tua vida. É você colocar a sua meta, o objetivo, acreditar e agir. A diferença é o que eu estou no caminho certo.